Fala galera, Domingo! Diretamente aqui de Portugal Ela já soube aqui Então galera, já levei a esposa no trabalho Trabalha hoje, Domingão No supermercado E o tempo... Galera, deixa eu abrir aqui E o tempo tá assim, ó Mudou o tempo O tempo tá frio Tá o tempo fechado O nevoeiro tá fazendo chuviscar Eu com certeza já sei Que vou fazer já três anos aqui Eu sei que já tá próximo Vim já o inverno, né? E é isso aí O que eu queria dizer O verão já tá querendo ir embora Então galera, é isso aí O tempo tá fechadão aqui Mostrar um pouquinho aqui A vocês aqui A rua lá embaixo Epa, desculpa O pessoal sempre pergunta Perguntaram no outro vídeo O que é que tem lá em cima Então galera Lá em cima é quarto É banheiro O que eu queria dizer Casa de banho E aqui é mais um quarto Aqui é mais outro quarto Aqui é outra casa de banho Esse aqui É a porta Que vai pra garagem Aqui nós desce Garage Eu já mostrei pra vocês Já aqui Vou mostrar um pouco a rua Galera Aqui Em Juncal Aqui em Portugal É Aqui é uma freguesia A freguesia tá em festa Né Começou sexta-feira E aí A rua tá assim Tranquila A freguesia aqui Tá em festa Galera Começou sexta Teve festa ontem Sábado E hoje também Vai ter domingo O palco tá armado Lá pra frente Daqui a 500 metros É A frente da igreja Com frente ao banco Branco O banco crédito Agrícola É isso aí galera Minha rua é essa aqui Ó Vendo O tempo tá assim Isso aqui é antigo galera Isso aqui é antigo galera Isso aqui foi feita muitos anos atrás A ruína aqui Feita em pedra Então galera É isso aí Vai dando aquela força pra gente aí Deixando seu like A casa que eu moro é essa aqui Essa aqui é a minha casa aqui Em Portugal Esse portão faz parte aqui de casa também Posso entrar pela lateral Por dentro da garagem É isso aí galera Vai deixando seu like Dando aquela força pra gente aí Ajudando a gente Crescer esse canal Eu vou caminhar um pouco até ali Pra mostrar um pouco a vocês Nos ajuda aí galera Deixa seu comentário Compartilha nossos vídeos E coisas novas virão pro canal aqui E vocês vão gostar E tem uns vídeos aí galera De construção aqui no canal É o que eu trabalho aqui em Portugal Vão lá Curta o vídeo Compartilha Dá aquela força pra gente Agradeço muito a cada um de vocês Esse vídeo aqui galera Daqui a pouco eu já vou soltar aqui no canal Hoje é domingo Dia 18 Do mês 8 de 2024 Daqui a pouco eu já vou soltar no canal Pra vocês Vai lá Já subi naquele morro ali em cima Então galera Essa aqui é minha freguesia aqui em Portugal Minha não né A freguesia que eu moro aqui Diretamente aqui de Portugal Eu gosto muito desse lugar aqui É Vou caminhando mais um pouco Pra mostrar pra vocês Galera eu gosto muito daqui Essa freguesia Muito top É Tipo Cidade Mais movimentada do que é aqui Tem sim Tem Alcobaça Tem Porto de Móis mesmo Porto de Móis é a cidade Que aqui Essa freguesia faz parte né Aqui faz parte do Porto de Móis Aqui é tipo um povoado Mas eles chamam aqui de freguesia Mostrando um pouco pra vocês aqui E Já já Eu vou soltar esse vídeo pra vocês galera Tipo assim Portugal galera Assim tem um aspecto assim do Brasil né As ruas Muitos lugares do Brasil são assim Né Eu sempre mostrei em alguns vídeos Essa rua aqui E tem essa outra aqui galera Virando Esse local aqui galera Esse Essa freguesia É uma freguesia Grande Não é pequena não Tem muitas ruas Tem muita casa Viu Essa aqui tava em construção Essa casa Como tá bonita já Já tem gente morando E tem muitos lugares aqui galera Que tá em obras Né O pessoal tão reformando Tão crescendo E é isso aí Então galera Vou finalizar esse vídeo aqui E já já Solto pra vocês Mostrando um pouquinho aqui pra vocês Da Minha freguesia Que eu moro aqui Falo sempre minha A freguesia onde eu moro aqui em Portugal E E é isso galera É isso Vamos lá Dar aquela força pra gente aí Sempre estou mostrando aqui Portugal pra vocês Como eu posso Porque a correria aqui é grande Como eu trabalho com construção Eu sou ladrilhador O azul legista Aqui eu aplico cerâmica Mosaico Porcelanato Pedra Aí O tempo é um pouco O tempo é um pouco Corrido Né Mas Eu tendo tempo Pra vocês aqui Eu vou Sempre estar mostrando Mas galera Como ficou essa daqui Reformaram um dia desse Linda demais Eu sempre vou estar mostrando Pra vocês aqui Viu Esses vídeos longos aqui Eu preciso que vocês Compartilhem E deixem seu like Galera Compartilhem Deixem seu like E E E comente Né Agradeço a vocês Que estão aqui comigo Aqui Dando essa força Mostrar até ali Eu creio que vocês vão escutar Até A pegada da minha chinela Aqui Fica colando meus pés Galera É nove e pouca da manhã Aqui em Portugal Já A diferença com o Brasil São de quatro horas Então galera Aquele forte abraço Muito obrigado Por vocês fazerem parte Do nosso canal aqui Diretamente aqui De Portugal Galera E depois vai ter mais Vídeos novos aí Aquele forte abraço Obrigado Tchau